A Graça e a Paz, amados Em Romanos, capítulo 1, vimos Paulo falando acerca do chamado que todos receberam dos céus. Diante disso, intercedeu e deu graças, pois a fé dos romanos se tornava conhecida por todos em todo o mundo. O desejo de vê-los de forma pessoal, algo que planejava há muito tempo e esperava, ainda não tinha se concretizado, mas ele tinha esperança de que um dia iria acontecer, talvez em breve. Ele declara seu amor e serviço ao reino, explicando porque tem o compromisso de anunciar a Jesus em todos os lugares. Ele falou sobre a total degeneração do ser humano como consequência da distância de Deus, dizendo que os homens e mulheres já não se importavam com os mandamentos de Deus. E nem sequer com o próprio Deus. O descaso com as ordenanças de Deus é total e chega a ser bizarro o que está acontecendo. Estamos vivenciando o cumprimento das palavras proferidas pelo apóstolo Paulo nos nossos dias, nos dias de hoje. Sem o devido temor a Deus, a imoralidade tem reinado em nossos tempos e a ordem atual é não dê nenhuma importância a qualquer coisa religiosa e viva como quiser. Viva na imoralidade e seja feliz sem se sentir culpado de nada. Mas no capítulo 2 de Romanos, nós vemos que Paulo continua falando sobre a hipocrisia. Não há como julgar o outro sem que as práticas que procuramos no outro não estejam em nós também. Deus não segue a nossa linha. Ele é completamente imparcial e justo, retribuindo com paz os que lhe obedecem e com tribulação os que lhe desobedecem. É de se admirar que Paulo, depois de um discurso inflamado no capítulo 1 de Romanos, denunciando a natureza pecaminosa e viciosa do ser humano caído pelo pecado, se vira para o outro lado da plateia como que olhando talvez para nós, para aqueles moralistas religiosos que às vezes nós mesmos somos, que se consideram cumpridores da lei e diz no versículo 1. O julgamento e a condenação seguem o pecado como a noite segue o dia. Nem todas as pessoas cometem os mesmos pecados, mas todos mostram por meio do seu julgamento e sua censura que não vivem à altura da lei moral que conhecem. Todos são indesculpáveis. Portanto, queridos, não se julgue melhor do que outro pelo seu próprio esforço. Antes, considere que você, se você está em pé, é tão somente pela graça de Deus. Somente pela graça de Deus. E com isso, vou antecipar um dos ensinos mais importantes da Bíblia, que está em Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Que a misericórdia e a graça de Deus seja sobre a sua vida. E que Deus abençoe a você, em nome de Jesus. Amém? Amém.